Música Maíra, essa é sua melhor foto A questão da variação das poses dentro de uma mesma postura Eu acho que não só você como as três absorveram super bem E eu gostei muito do resultado O mais importante que a impressão que eu tive, tanto sua quanto das outras É que realmente eram três modelos que estavam chegando no estúdio Não eram três garotas que estavam tentando esse modelo Eu acho que está tudo certo, mão boa, expressão boa, movimento de cabelo incrível Valorizando o vestido, impecável Obrigada, Maíra Obrigada a você Malena, essa é sua melhor foto Tem alguns momentos como esse onde ela continua forte, misteriosa Mas tem um certo brilho no olhar, uma coisa que é um pouquinho mais leve Quase um pouco doce Eu fiquei muito contente de ver, de chegar aqui e você conseguir fazer uma foto tão linda Acho que isso é uma prova de uma sofisticação e de um entendimento O que a gente sempre falou da inteligência em relação à roupa Da sutileza do olhar, de como entender Então acho que isso é glorioso, eu me lembro de grandes modelos Principalmente modelos negras A Lequeque, eu acho que isso é uma imagem globalizada de moda, de uma beleza extraordinária Eu acho que você conseguiu, dentro da estranheza, do meio japonismo da roupa Conseguir dar uma sofisticação de alta costura E ao mesmo tempo ser confiante e plácida Sentimento de vencedora, né? Muito bom, né? Tá muito chique Obrigada, Malena Obrigada L Essa é a sua melhor foto Eu acho que só fico terrivelmente feliz de ter você nessa final de programa Como sendo uma das realmente excelentes competidoras Acho que é um resultado bastante interessante Gostei muito do cabelo também Acho que deixou o cabelo moderno Gostei da textura também, a luz É um ótimo resultado Obrigada, El Eu imagino que vocês tenham aproveitado as oportunidades Porque vocês sabem que a gente está chegando na reta final E só uma de vocês será vencedora Ganhará um contrato com a Ford Moda de 200 mil reais Um editorial da Vogue E um carro zero quilômetro Nós ficamos super orgulhosos De vocês três chegarem até aqui com essa evolução gigantesca Então assim, eu fico muito feliz E eu acho que vocês realmente merecem estar na final do Brasil's Next Top Moda Gostaria que vocês retirassem porque nós vamos deliberar Muito obrigada Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que perceber é na evolução e na desenvoltura delas no texto, no vídeo que elas apresentaram aqui Quer realizar esse sonho também? Então prepare-se A terceira temporada do Brasil's Next Top Moda vem aí Todas estavam muito melhores Porque da primeira foi absurda Pelo amor de Deus A Mayra, por exemplo, estava quase profissional Eu acho realmente que a Mayra evoluiu muito E eu acho que ao longo do programa talvez ela não tenha explodido Como a gente cobrou a tanto que ela explodisse Mas eu acho que ela aprendeu a ser uma modelo super madura Eu acho que essa foto é a maior prova disso Eu acho que a Ellie foi a que se deu melhor, na minha opinião, no desafio do vídeo Olá, eu sou a Ellie, eu sou a você doido, você quer me comparar com o Brasil's Next Top Moda? Demonstrou, está solta Realmente solta Hoje foi o primeiro dia que eu olhei e falei Nossa, um modelo de verdade, linda, com brilho, com energia Esse programa deu para a Malana as ferramentas que ela precisava para trabalhar no mercado Então eu acho que agora ela já tem a munição, ela já tem as armas Que vão proporcionar para ela trabalhar no mercado, efetivamente, independente de ganhar ou não Principalmente a partir de hoje, né? Temos mais uma eliminada? Infelizmente temos Eliminada está Eu tenho três vencedoras na minha frente Mas infelizmente, só duas fotos nas minhas mãos Vocês chegaram até aqui Vocês passaram por situações difíceis Eles se superaram E merecem estar aqui E independente de quem ficar no programa ou não O primeiro nome que eu vou chamar O primeiro nome que Estará na final do Brasil's Next Top Moda Maíra Parabéns Você está na final do Brasil's Next Top Moda Obrigada Vocês duas Merecem muito estar aqui Vocês Vocês são modelos E o que eu fico mais feliz é que vocês Cresceram aqui dentro Com a ajuda da gente Finalista É a Eli Eu entrei aqui a Malana Que não era tão esperta E estou saindo daqui A Malana pronta para trabalhar lá fora Pronta para encarar o mundo da moda Acho que quando você quer alguma coisa Você consegue Você me provei isso Que eu posso Que eu consigo Eu estou saindo daqui Muito feliz Feliz de paz Muito, muito Quando apresentaram minha foto Eu gostei da foto Mas eu fiquei com receio Mas quando chegou As três ali Eu imaginei que Eu ficava com ele Eu imaginava que ela fosse chegar entre as três Pelo fato até de não terem tantas modelos negras Muito bonitas Igual ela E a partir daqui Ela vai ter uma carreira bem longa Não É isso aí Acho que não caiu a fecha ainda Eu estou meio Eu estou meio Lezada ainda É, Maria Acho que ela estava Estava mais cheia Cheguei onde eu queria Ainda não onde eu quero Mas onde eu queria Que é a final Eu até pensei que eu posso perder os fome Sabe? É, no dia e tal E assim Eu pensei Cara Não perca o seu fome Não perca o seu fome Maíra Vem cá A mensagem da Fernanda O dia D chegou Preparem o salto E muito boa sorte Façam um ótimo trabalho Dia D de desfile Dia D de desfile Pode ser Promete pra mim Que você vai respirar Calma E vai entrar naquela passarela Com uma supertada Prometo Porque é isso que você tem Que ir atrás Você tem uma luz Usa essa luz Que é isso que vai fazer você Entrar naquela passarela E a gente fizer assim Um babá com você